Quase dois meses depois que o reservatório de água tombou em Senador Canedo, nada foi feito na região devastada pelos 600 mil litros d'água que estava armazenada. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava essa queda. Todo o material recolhido pela perícia foi suficiente para apontar os erros, o responsável pela tragédia e concluir os laudos. A pessoa vai responder por quais artigos? Pelo artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, que é praticar lesão corporal culposa, sem intenção. E pelo artigo 256, que é o crime de desabamento. Tem pena de 1 a 4 anos e a lesão corporal culposa, 2 meses a 1 ano. Segundo o inquérito policial, toda a responsabilidade dessa tragédia é da Sanesc. Como o direito penal não responsabiliza empresas, a pena vai para o responsável técnico da agência de saneamento da atual administração do Senador Canedo. O problema é que faltou controle de água no reservatório, já que existiam dois compartimentos, o de baixo e o de cima. E no momento do acontecido, apenas a parte de cima tinha água, o que fez a estrutura pesar e tombar em cima das casas. Esses compartimentos eram controlados através de um registro manual e não através de uma válvula. Um sistema automatizado, que seria o ideal. Isso acarretou que o compartimento de cima tivesse água e o de baixo pouca água. Gerou um desequilíbrio, uma instabilidade e acarretou no desabamento da caixa d'água. A dona Maria José é uma das vítimas dessa tragédia. A lojinha dela fica aqui ao lado de onde era a casa da Dalília, que por sinal está cercada. Mas nem o alicerce ainda começou. A lojinha era de onde ela tirava o sustento? Está assim, a parede está improvisada com uma telha. Lá dentro ainda tem muita destruição, marca de um dia que a senhora quer esquecer, né? Mas que infelizmente... Tentando, né? Estou tentando esquecer, mas não consigo. E o apoio da prefeitura veio? Nenhum. Não tenho apoio. Não estou com apoio nenhum, de ninguém. De ninguém. A gente vai, foi para uma reunião que deu em nada. Não resultado nenhum. Mandaram, fizeram o que falaram para mim, foi que eu fosse alugar uma sala para botar a mercadoria. Mas que mercadoria? Se eu perdi tudo o que eu tinha aqui dentro, a água levou, a água destruiu. A Dalília, a mulher que teve a casa totalmente destruída pela água, também é mãe do Yuri, de 18 anos, que foi encontrado desacordado nos escombros, disse que já imaginava o resultado das investigações. Eu já tinha uma noção de que a culpa ali seria totalmente da Sanesc, né? Aquilo ali foi só manutenção e eram pessoas competentes e paga para aquilo ali. Mas infelizmente, vamos dizer o ditado popular, foi feito o trabalho nas coxas, né?